MÚSICA É o espector de um dos maiores sucessos do momento que é a escrava exaura e além disso é um ator maravilhoso e um galã pra todos vocês, é Erval Roteiro. É uma responsabilidade muito grande, você como ator vai ter que colaborar muito com ela, vai ter que orientá-la, já que você também é diretor e dos bons, para que ela faça um grande teste e tomara que isso aconteça, tá? E também com a minha participação, porque eu vou ajudar a dirigir. Você vai dirigir hoje? Vou, vai ser minha grande desforra. Vamos a cena que representarão José Augusto Branco, Erval Rossano e a candidata nesta final, Kátia Kelly, representando o Rio Grande do Sul. É a da novela? Ô Espigão, voa lá! E vamos ao ensaio de Espigão! Atenção, grande equipe, tudo presente, os homens todos pensados. Todo mundo já sabe os papéis, a colocação em cima. Eu vou ficar aqui, sentada aqui, sabe por quê? Pra colorir um pouco aqui a mesa. Atenção! Praquete! Espissão! Não, peraí, até craquete errar, pelo amor de Deus! Sai! Essa não tem. Ah! Espissão! Vem se os senhores estiverem de acordo com as minhas condições, nós podemos fechar o negócio agora mesmo. Agora, depois era... Não, não, eu, não, você... Eu... Vá, 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 vá. Essa vaca tinha de cena. Tinha vaca, mas tinha de exemplo. Então, por favor, não me agregue nada que não tiver no cenário. Espissão! Entrada da Cordélia. Achei! Vem pra Cordélia. Vem, menino. Você disse que a porta é... O senhor é maravilhoso mesmo, o senhor está preso na porta. É eletrônica que é boa, eletrônica. Que foi, meu bem. Imaginação tua, isso é? Bonita, né? Que coisa, que beleza. É eletrônica japonesa. Que beleza. Tchau, Mitsubishi. Essa cena vocês estão... A moça vai entrar, vocês estão falando de negócio. Tá certo? Tchau. É. Faça. Negócio. Atenção, plaquete. Ação! Pois é, é isso aí, sabe? Ontem, ontem à noite, eu saí com a Marilu. Marilu? Que tal? Ah, amiga da Céria? Ah, não te conheço. É, você é muito bem. Conheço, irmão. Tá ali pra falar de negócio? Olha, macia, é que você não conhece a Marilu. Não, olha pra frente pra você aparecer. Não, não, você, olha pra cá, filho. Você vai entrar agora, é a sua primeira... Pra gente? Como tá? Olha pra lá, minha filha, pra você aparecer. E não vire mais pra cá. Você entra com tudo, tá? É a sua primeira cena. Vai, vamos ver. Plaquete. É só. Ei, seu churro, senhor. Não, 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 corta, corta. O que é isso, filho? Vai ter arão. Tudo, eu trouxe tudo, né? É. Quase. Eu não, eu era pra entrar com tudo, eu sei, mas eu não falei pra entrar com tudo. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, se o senhor chegaram de acordo com todas as minhas condições... Vem, se o senhor chegaram de acordo com todas as minhas condições... Poderam fechar o negócio agora mesmo. Petra! Vizinho! Atenção eletrônica! Abre-te, Sésamo! Atenção! Atenção eletrônica! Abre-te, Sésamo! Ação! Com as condições, nós podemos fechar o negócio. Irmão! Oh, bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem, querido? Oh! Sérgio! 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 É minha senhora! Está desculpado! Sérgio! Eu poderia me perdoar! Se você não tivesse me escondido isso durante tantos anos! Mas agora eu não perdoo! Não perdoo nunca mais! Eu escondi nada de você! Nunca, minha amor! Nunca escondi nada de você! Nunca! Mas nunca mesmo! Olha! Júlio! Júlio! Eu nunca escondi nada! Sérgio! Sérgio! Já queira! Quanta sujeira existe por aí!? Mais coisa que precisa! Ação! Vai! Quanta sujeira existe por aí que eu não sei! Sérgio! Quero! Ação! Eu tenho feito! Eu tenho feito! Te falo! Meio, de que eu tenho feito! Eu tenho feito! Eu tenho feito! Então, o que está baseado! Vamos lá, reunião. Abre-te e cessa! Olá, trabalhadores. Meu senhor, senhores, abre-te e cessa! A gente vai ter uma oportunidade de assistir mais uma vez, já que assistiu o gravando. Faz-nos de fronteira das três períodos. Cartier, que é lei! Se a senhora se tiver que ter suas funções, poderemos fechar o negócio agora mesmo. Nauro! Minha vidinha? Você aqui? Não me chame de minha vidinha! Adélia, estou em reunião com três fornecedores. Então, suspenda a reunião. Quero falar com você agora. Adélia, entenda. Não entendo nada. Desculpe, é minha senhora. Dona Ferro, continue. Ah, sim, sim. Bom, os senhores aqui estão as cópias dos contratos com... Com as pósulas já alteradas. Fique sabendo que eu sei de tudo! Tudo! Tudo? Tudo o quê? Eu poderia lhe perdoar se você não tivesse me escondido isso durante tantos anos. Mas agora eu não perdoo! Não perdoo nunca mais! Não escondi nada! Já... Esse não é o momento nem o local apropriado para a gente conversar. Só que eu não vou esperar até de noite! Eu estou engasgada! Eu tenho que dizer agora tudo o que eu penso de você! A gente acaba essa reunião e depois a gente conversa. Eu... Eu nem sei do que você está falando. Até onde vai o seu cinismo? Mas isso é espantoso! Eles estão escutando... É bom que ouçam! Eu quero que todo mundo saiba a crácula que você é! Por favor, senhores, a cláusula... É... 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 Cordélia, eu acabo essa reunião em 15 minutos. Você me espera na sala abatória, tá bem? Eu não me espero em lugar nenhum! Talvez nem mesmo em casa! Se você me escondeu isso durante tantos anos, quanta coisa a mais você não me escondeu! Cordélia! Ah... A cláusula terceira fixa os... Os prazos! Os prazos! Quanta sujeira existe por aí que eu não sei! Quantos filhos espalhados pelo mundo! Cordélia, pelo amor de Deus! 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 O libertino invocando Deus! Mas isso chega a ser uma heresia! Talvez exista algum Deus especial! Para proteger os capagestes! Poder! Cordélia abundou... Pra quem eu sei melhor... Que é... A Cátia Keller! 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 A Cátia Keller!